Olá, as principais informações desta quarta-feira você confere agora no Giroveja. O relator da Comissão Especial do Impeachment no Senado, Antônio Anastasia, do PSDB, apresentará hoje o parecer sobre o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. A leitura do relatório está marcada para o começo da tarde. Se tudo ocorrer como esperado, o veredito será apresentado pelo colegiado nesta sexta-feira. Independente do resultado, se há favor ou contra o impedimento de Dilma, o documento será enviado ao plenário do Senado em até 48 horas úteis. A votação, portanto, deve acontecer na próxima quarta-feira, dia 11 de maio, o que pode resultar, por fim, no afastamento de Dilma por até 180 dias. Antes de ir embora, Dilma deixará no colo do possível futuro presidente do país, Michel Temer, uma bomba fiscal de 10 bilhões de reais. Entre as medidas adotadas por ela nos últimos dias, estão os reajustes do Bolsa Família e do Imposto de Renda. Somadas essas duas ações, terão um custo de 6 bilhões de reais. Há uma semana da votação no plenário do Senado, a presidente também turbinou a agenda de compromissos oficiais. Ainda assim, o clima é de fim de festa nos corredores do Planalto. E nos Estados Unidos, o senador Ted Cruz abandonou a disputa pela indicação do Partido Republicano nas eleições americanas. Com isso, abriu caminho para a consolidação da candidatura de seu principal rival, Donald Trump, que venceu nesta terça uma primária decisiva no estado de Indiana. A votação para o próximo presidente americano acontecerá no dia 8 de novembro. Mais notícias em veja.com